E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fagner e eu tô começando esse canal pra gente começar a falar sobre desenho no reino de Deus. Se você gosta de desenhar, se você gosta de entender as questões de desenho, não somente sobre enquadramento, cor, forma, estética, mas principalmente sobre os princípios de desenho do reino de Deus. Eu senti um forte desejo no coração de trazer pra vocês e compartilhar aquilo que ele tem falado comigo aqui no meu secreto. A gente vive num mundo cheio de informação, onde as imagens são publicadas aos milhões. É Instagram, é Facebook, é jornal, mídia, tudo hoje envolve imagem. E a palavra de Deus é uma palavra escrita, ela não é uma imagem desenhada. Mas tá aí o segredo. A gente vai começar a falar através de imagens pras pessoas. Não somente se comunicar entre cristãos, entre filhos de Deus, entre pessoas que acreditam em Jesus acima de tudo. Mas se comunicar com as pessoas que estão fora da igreja. Assim como o mundo se comunica com o desenho com a gente, a gente vai se comunicar com desenhos para o mundo. Eu creio também que não é um conhecimento fechado, muito pelo contrário. Eu creio que isso é somente um comecinho daquilo que ele ainda vai começar a derramar sobre as nossas vidas. Porque assim como eu vou trazer informações pra vocês, eu espero interagir com vocês. Pra que vocês possam me mandar perguntas, dúvidas, assuntos, curiosidades. E assim a gente possa estar no mesmo espírito. E pedir a direção de Deus sobre aquilo que talvez eu não tenha resposta, mas que a gente junto vai conseguir. Esse canal é pra isso.